Bom dia! Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser uma trollagem, galera. É isso aí. Hoje eu vou pegar o Hélito de jeito. Deixa eu falar baixo porque a Thaís está dormindo e eu ainda também tenho que aprontar uma para a Thaís. Pelo seguinte, galera, o que acontece? Como vocês sabem, o Hélito tentou invadir a minha casa para poder abrir a caixa misteriosa. Só que essa caixa pode ser aberta depois do dia 18 desse mês, certo? Então, o que acontece? Eu falei para ele que ele ia ter castigo. E eu vou acordar ele com o maior susto da vida dele, galera. Tem um presentinho aqui para ele. Está amanhecendo o dia e eu vou chegar na casa dele porque eu tenho a chave. Vou instalar a câmera e vou tentar dar o maior susto da vida dele para ele aprender que não se deve mexer comigo. Eu avisei ele que ele ia ter castigo. E eu vou ter que aprontar uma para a Thaís também. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que eu posso aprontar com a Thaís. Deixa eu ver se ela não ficou. O que eu posso aprontar com a Thaís também porque ela está merecendo castigo. Demorou? Então, deixa nos comentários uma ideia para dar um castigo para a Thaís também. Uma trollagem bem de fera mesmo. E agora, vamos lá para a casa do Hélio. O tempo está meio de chuva. Vamos lá para a casa dele e vamos pegar o Hélio de jeito. Já desce o dedo no like, se inscreve no canal e bora lá dar o maior susto da vida do Hélio. Chegamos. Ixi, acho que ele não está aí. A bota dele não está aí, caralho. Que merda, hein? Mas aí entra e espera ele. Caralho, não está aí, caralho, não está aí, caralho, não está aí, caralho. Galera, eu acho que ele não está aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar escondido aqui dentro da casa dele e não sei, vamos esperar, ver se ele vem e a gente consegue dar um susto nele. Ou não sei, ou eu reviro a casa dele, esqueci, eu acho que vou revirar a casa dele e está como se alguém tivesse invadido a casa dele. Bora lá. A porta dele é o contrário. Bora lá. Bora. O que é isso? Ai meu Deus, trouxa. Amém. Eu achei a minha placa de YouTube, tá faltando uma, cadê a outra? Tá faltando uma, cadê? Olha que marcas de dedo. Ó, fez barulho. Olha a situação da minha placa, mano, que dó. Mano, eu recuperei uma das placas, aonde que tá a outra, cara? Que burro, gente, burro. Ele falou que eu nem ia recuperar a minha placa pra aqui. Galera, é o seguinte, eu vou esconder essa placa. Ele tá dormindo. E eu vou trovar ele ainda. Mas eu vou esconder a minha placa. Mano, tô até feliz. Não sei nem se eu vou embora. Eu vou ter pra vocês trovar ele, mano. Eu peri a minha placa. Trouxa, ué. Tem um trator aí na casa dele, na frente da casa dele. É, Wellington, você já era. Eu quero a minha outra placa do casal Furacão. Essa é do Thiago Furacão. Agora é o cara do casal Furacão. Cara, começou a chover mais forte, ó. Tá, pega. Galera, é o seguinte. Eu vou entrar agora dentro da casa do Elton e vou dar o maior susto da vida dele. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui na máscara. Mano. Vou acender bem perto da orelha dele pra ele dar um pulo e se assustar. Então, galera, acompanha. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque agora eu fiquei tão feliz, mano. Porque eu encontrei a minha placa, mano. Você é louco, velho. Encontrei a minha placa. Mas vocês não tem noção do ciúme que eu tenho da minha placa. E ele catou as duas. E aquela foi a primeira placa que eu ganhei de YouTube. Meu primeiro troféu de YouTube. De ser um youtuber. Que eu ganhei na minha vida. E, mano, eu tenho muito ciúme. Muito ciúme mesmo. E agora eu vou recuperar a minha outra placa. Aí, quem tem tudo. Gum, pum... Gum, pum, pum... Gum, pum, pum...